É muito legal ver empresas grandes como o Sebrae fazendo parte de tudo isso. A Bauru é uma região um pouco carente, ocorrem algumas iniciativas um pouco isoladas e acabam não tendo toda essa sinergia que o Sebrae está conseguindo hoje aqui. Hoje a previsão é encher o local, um negócio meio que inédito para a Bauru, porque a gente não tem todo esse respaldo de empresas grandes. Participando de eventos de startup. São sempre ações isoladas e o Sebrae está dando um baita background para todas as empresas aprenderem mais. Eu estou achando ótima a iniciativa do Sebrae. O Sebrae tem apoiado a gente desde o início do nosso projeto, quando ele ainda era no papel. Então, a nossa empresa, a gente está muito grata ao Sebrae por isso. E a nossa expectativa é que a gente possa passar o nosso projeto para o maior número de pessoas possível, para que o nosso produto chegue a quem realmente está precisando. O Demo Day certamente é um evento ímpar, pois nós realizamos o programa Startup SP de maneira inovativa aqui na nossa regional. E o Demo Day vem para coroar o final desse projeto, um projeto muito exitoso. Tivemos diversos empresários que se inscreveram e nós tivemos 10 desses empresários com projetos inovadores, startups voltados para o cunho digital. E graças a Deus fizeram projetos que realmente foram muito exitosos. Para a Bauru, por ser realmente um assunto extremamente inovador, startup, eu diria que trouxe para aqui, para a Bauru, um olhar diferenciado para essas empresas ligadas à inovação, ligadas a conteúdos digitais, que certamente vai ajudar a compor diversas ações que acontecem já na cidade de Bauru. E o que nós costumeiramente falamos, compor realmente o grande ecossistema de inovação, uma vez todos esses projetos unidos, o êxito certamente virá da melhor maneira possível. Um evento como esse, esse Demo Day de hoje, ele é muito importante para criar agregação no ecossistema de startups. Startups não é um negócio isolado, ela não funciona sozinho, o empreendedor sozinho tem uma chance muito maior de falhar. Ele é um negócio que envolve diversos componentes e diversos players. Um Demo Day como esse é muito importante para que se agregue esses componentes e que todos eles estejam aqui no mesmo local e se conhecendo para saberem quais são os interesses, quais são as potencialidades de cada um. É uma ação pioneira aqui na região de Bauru, principalmente para alavancar o ecossistema de startups aqui na nossa localidade. São várias iniciativas que o SEBRAE tem realizado aqui em parceria com as universidades, com o Startup Weekend, com a Prefeitura Municipal, para que os empreendedores tenham a oportunidade de colocar em prática as suas ações e os seus empreendimentos. Bom, mesmo após o evento, esses empreendedores continuam com acesso às informações do SEBRAE, às consultorias, aos cursos que oferecemos nos nossos escritórios regionais e as plataformas que o SEBRAE oferece nos meios normais disponíveis.